Nosso vídeo de hoje será sobre árvores e plantas encontradas nas ruas, praças e avenidas da sede do município de Paraná e Bahia, cidade onde moramos atualmente. Aqui temos o considerável número de plantas, dentre elas a queridinha do momento, o IP rosa. Também temos o IP amarelo, o IP verde, o IP branco, entre outros IPs. Outras árvores encontradas aqui, ao Brasil, pixo, ninho indiano, algaroba, sete copas, tamarindeiro, são joão, temos também o fixo, o abricó de macaco, que por sinal tem uma flor espetacular. Iremos falar um pouco sobre cada uma delas e mostrar um pouquinho da beleza aqui da nossa sede. Temos o considerável número de plantas, mas precisamos plantar e embelezar ainda mais nossa cidade. Esperamos que no futuro tenhamos uma cidade muito mais verde e florida. O pau-brasil é uma árvore muito interessante. Quando florida, pica lenta. As que foram plantadas por aqui, cresceram cerca de 8 metros. Não danifica as calçadas. Aconselho o plantio. A pata de vaca, encontramos bastante em nossas ruas e avenidas. Produz flores quase o ano todo. Não danifica as calçadas. Ótima opção para o plantio. Temos muito ninho de ano pelas ruas e avenidas da nossa sede. Nos últimos meses, estamos notando que o pessoal está derrubando as árvores e substituindo-as por IPs. As raízes delas também picam pavimentação e calçadas. Dizem que as flores matam abedas. Cresce rápido e tem uma copa bem densa. Desaconselho o plantio em ruas e avenidas. Em casa de campo, vai bem. O São João, o Sena, aqui que temos bastante. Nos últimos anos, o poder público, a prefeitura, plantou bastante deles na sede. Ótima para ruas e avenidas. Produz flores amarelas. O fixo é encontrado em quase todas as ruas e avenidas. Tem algumas variedades. Havia uma que produzia raízes que danificavam calçadas e possuía um inseto que expelia um líquido que irritava os olhos de quem estivesse debaixo de sua copa. Estes foram quase todos arrancados. Agora, plantar uma variedade que não possui estes fatores negativos. Temos a palmeira imperial. Embeleza bastante o local. O problema dela é ser pouco tolerante à seca. Precisa ser regada constantemente. Aqui, temos ela em praças e na orla da lagoa. O IP rosa virou febre por aqui. Todo mundo que é plantado é fonte às casas. Cresce rápido. Sua florada é magnífica. Não danifica calçadas. Ótima para ser plantada. O tamarineiro foi plantado nas praças da nossa cidade há bastante anos. Os que temos por aqui são quase todos centenários. Árvores de grande porte. Atualmente, pouca gente tem o interesse de plantar essas árvores. Encontramos algumas mambubas em certos locais. Principalmente na Praça Santo Antônio. Atualmente, não vemos mudas novas a serem plantadas. Árvore muito bonita. De uma flor exuberante. O Pinheiro Túlia o temos em quase todas as nossas praças. Enfeita bastante o ambiente. Pode ser plantado conforme o gosto. Lindo! O Oiti cresce bastante. Tem uma sombra densa. É resistente à seca. E as raízes não são agressivas. Aconselhando-os o plantio. A alga arobeira já foi muito plantada nas ruas de nossa cidade. Porém, suas galhas são fracas e caem com qualquer vento mais forte. As raízes não são profundas. Chuva de vento e as árvores vão ao chão. Se estiver à fonte de residências, o prejuízo é grande. Estas foram algumas árvores catalogadas por nós. Futuramente, iremos fazer novos vídeos com mais informações e mais imagens de tais árvores. Temos bem mais árvores. Nem todas catalogamos. Mas, no futuro, com certeza iremos fazer novos vídeos bem mais interessantes. Se gostou, curta o nosso canal e compartilhe o nosso vídeo. Nosso muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!